Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Estamos em direto de Aveiro, no pavilhão do Clube dos Galitos, para acompanhar o jogo da jornada 20 da Liga Betclico Femenina, frente a frente. A equipa do Galitos Clínica, Dr. Semblano, vai receber a formação do Vitória Sport Club. Vamos então, início da partida, em Aveiro, e é o Vitória quem sai para o primeiro ataque, para a mão de Ana Ramos. O tiro exterior e lá para dentro, a primeira bomba da manhã para Ana Ramos. Vitória para o ataque, Lawrence, bola dentro, em Perry, que agora sim, imperial a subir e a carimbar, depois de mudar pela frente. atacar o sexto e depois sai ali o lançamento exterior e cai o triplo para o Vitória. Grande reação da equipa vimaranense por Maria Natalista. Para Gianna Moraes, ali aquele para e lança eficaz da brasileira. Vai lá entrar dentro em Kelly Lawrence, vai rodar ali dos zero graus e lá para dentro o lançamento da norte-americana também. Sara Reis Reisão passa a chegar a Filipe Barros. Tentativa do triplo e lá para dentro, mais uma vez. Confupera ainda o Galitos. Grande passe para Gianna Moraes. E agora sim a subir na frente de Sara Reis Reisão e a concretizar. Agora a ausência de uma das suas jogadoras mais preponderantes, Perry. E lá para dentro, cá está, sai a bomba de Kelly Lawrence. Aquele para e lança lá para dentro e começa a aparecer na partida a Kelly Lawrence. E a vantagem do Vitória. Bárbara Sousa em afastamento. Mais uma vez, grande jogada da Bárbara Sousa. A Mariana Pereira. De algum motivo ali no marcador das faltas. Não me parece que esteja bem. Recupera o Galitos. Para o contra-ataque, Ana Ramos. Vai atacar o sexto. Não cai o lançamento e depois é Bárbara Sousa. Quem sobe e carimba para mais dois pontos. Daniela Domingos lá do outro lado. E a Jana Moraes, quem vai armar o lançamento dos zero graus. Sai a bomba e a falta de Mariana Pereira. Ainda Ana Ramos. Mariana Oliveira, quem vai atacar o sexto. Vem a ir até ao final. Falha ali incrivelmente. Mas depois há segunda, há subir e há carimbar dois pontos. Janne Moraes, longe do sexto. Passa para lá do contrário. Ana Ramos, o lançamento ao exterior. E sai a bomba para Ana Ramos. No momento que pode vir a ser determinante, Ana Ramos a sacar esta bomba do meio da rua. A marcar-se o décimo. Da partida, vitória do Galitos. Assistimos a um jogo equilibradíssimo de basquetebol. Tenha um resto de uma boa tarde. Excelente fim de semana. Um abraço.